Guaraná em pó, vale a pena? Não vale a pena? Pra que que serve? Como utilizar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito de Guaraná em pó, vocês me pediram bastante. Primeiro vamos dar uma analisada, o que que é o Guaraná? Todo mundo conhece o Guaraná e que você utiliza em refrigerantes e tudo mais. Tem uma diferença ele em pó e ele é bem parecido com a cafeína, tá? Porque ele vai ajudar também a acelerar seu metabolismo, te dar mais disposição durante o seu dia a dia. Só que não vai te deixar tão eufórico quanto a cafeína faz, vai ser um pouco mais tranquilo, mas com efeito parecido. O Guaraná em pó é um produto fitoterápico e ele vai promover aquela vasodilatação, aquele processo de relaxar suas veias, mandar mais sangue na corrente sanguínea, direto lá na sua musculatura vascular, o que vai ajudar muito na sua energia, no seu pump, vai ajudar mesmo você a treinar melhor e até mesmo ter um dia melhor. E uma coisa interessante também que o Guaraná faz é a recuperação muscular. Não só aquela durante que você está dormindo, na sua recuperação depois do treino, mas durante o treinamento, durante o seu dia também. Então aquela fadiga que você tem em certos períodos do dia vai diminuir também. E durante o treino, quando você está descansando para fazer uma série para outra, também vai recuperar mais rápido. E tem vários outros benefícios para a sua saúde também. Guaraná é muito utilizado para enxaqueca, perturbações, problemas gastrointestinais. Resumindo, galera, Guaraná em pó é um ótimo suplemento que vai te ajudar, não só te dar mais energia, mas vai melhorar a sua saúde também de forma geral, sendo um produto natural. E na hora de comprar, galera, toma cuidado para não comprar nada falsificado, que não venha a quantidade que realmente está estipulado. Esse que eu estou utilizando aqui, galera, é o Guaraná da Farmaform. A Farmaforma é uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil e você pode comprar lá com confiança. Eu vou deixar no primeiro link da descrição o site oficial da Farmaforma, direto lá no Guaraná, tem até um cupom que dá 10% de desconto para vocês. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais é só clicar nesse primeiro link. A melhor maneira de você utilizar esse Guaraná aqui da Farmaforma pela composição que ele vem, que é uma composição muito boa, galera, você pode utilizar até quatro cápsulas por dia ou duas também. Por exemplo, você pode tomar duas de manhã ou duas à tarde ou uma de manhã e uma tarde. Vai muito da sua sensibilidade. Você pode começar com uma de manhã e uma tarde ou duas de manhã direto ou duas à tarde ou antes do treino também. E se você não tiver tanta sensibilidade, você pode chegar até quatro cápsulas por dia. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo se você está utilizando o Guaraná em pó, se você está gostando. Deixe a sua opinião, beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui.